Olá, pessoal! Tony Rodrigues, Além da Notícia. O governador do Piauí, Wellington Dias, é de uma hipocrisia sem precedentes. No dia 13 de março, ele cancelou as manifestações em homenagem à Batalha do Genipapo. Todo ano, Campo Maior, que é a cidade onde está localizado o monumento, onde ocorreu a Batalha do Genipapo, que foi a única batalha sangrenta pela independência do Brasil, em 13 de março de 1823. Então, ele cancelou esse evento, alegando problemas do coronavírus. Ao mesmo tempo, ele reuniu todos os diretores de hospitais públicos do Estado em Teresina para tratar sobre política, para falar sobre os seus candidatos a prefeito de Teresina, os seus candidatos a prefeito no interior do Estado. Evidentemente que essa reunião teve uma máscara. Segundo ele, o objetivo seria tratar sobre o coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, ele supostamente vai realizar, segundo o anúncio feito pelo próprio, investimentos da ordem de 700 milhões de reais na recuperação da infraestrutura do Estado. Quer dizer, de onde é que apareceram, de uma hora para outra, esses 700 milhões de reais para investir em infraestrutura e geração de emprego e renda para a população? O governador alega que, nesse momento da crise do coronavírus, é preciso que o Estado fortaleça a sua economia. E aí vai fazer esses investimentos de 700 milhões de reais, curiosamente, no ano eleitoral. Isso a Justiça Eleitoral não vê, o Ministério Público Eleitoral não vê, porque ele tem feito isso ao longo da sua história no governo do Piauí. utilizado recursos destinados a obras, existe uma auditoria do Tribunal de Contas, no ano de 2018, mostrando claramente que recursos de empréstimos da ordem de 790 milhões de reais foram desviados das suas finalidades para investir na construção de calçamentos. Além disso, o direcionamento de licitações do Estado para favorecer empreiteiras amigas. É lamentável a postura desse governador, a matéria me foi enviada do jornal Meio Norte, pelo Murilo Donleto, que também é jornalista, que foi secretário de comunicação na cidade vizinha de Timon, vizinha à Teresina, e faz parte da grande Teresina, me mandou isso aí. Eu comentei, é claro, dizendo que não existe ninguém mais hipócrita, ninguém mais atrabiliário do que esse governador, porque o Estado inteiro está sofrendo com problemas nas estradas, com problemas de pontes, com situações como a que aconteceu há uma semana, duas semanas na cidade de Piripiri, por conta das fortes chuvas, em que praticamente toda a infraestrutura urbana está comprometida, calçamentos, pontes, invasão de casas, bairros inteiros debaixo d'água, e tudo por culpa, inclusive, do PT, com suas ações nos programas habitacionais, sem qualquer planejamento. Então, tapa o curso das águas, as águas procuram um novo curso e vão direto para dentro das casas. Mas eu queria que vocês vissem aqui, nesse vídeo, algumas manifestações de populares, são pessoas dos mais diversos pontos do Estado do Piauí, que se manifestam mostrando, ora, ironicamente, ora, de maneira bem contundente, a situação lamentável em que se encontra o Estado do Piauí, para que esse governador venha falar em investimentos de R$ 700 milhões, agora, no ano eleitoral. Porque todos os investimentos não são realizados antes, no sentido de prevenir que as situações venham a ocorrer. Vê se tem condição. Olha a sua adição dessas tábuas. Aqui, olha, eu queria pedir ao governador do Estado do Piauí, que isso aqui é um, é, 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 as cataracas do Iguaçu, aqui no Piauí, que fica metade em Batalha, e outra parte fica em Esperantina. Está aqui, olha, o currimão, aonde é para você pegar, olha. Eu não estou mentindo, está aqui, cadê a tábua? Nenhuma tábua velha, para você se segurar, que não tem. Eu acho que essa aqui, essa gambiarra que está feita aqui com essa tábua, eu acredito que seja o morador, que esteja fazendo isso aqui, olha. Olha, as tábua tudo jogado para trás, olha. As tábua tudo arrancando, olha o tamanho desse buraco, aqui na Cachoeira do Urubu. Estou atravessando essa ponte aqui, mas segurado mesmo na mão de Deus, viu? Porque a condição, eu não sei quem foi que inventou essa ponte, esse negócio de Cachoeira do Urubu. Mas se fosse eu, teria vergonha na cara num lugar desse aqui, movimentado pela população. Eu acredito que até de fora, de São Paulo, até de fora do Brasil, o pessoal vem contemplar a beleza desse lugar aqui. Mas chega e se depara, olha aqui a situação. Nem tábua para segurar, não tem. Olha o pessoal passando aí. Tô passando aqui, mas segurando mesmo na mão de Deus, viu? É triste a situação aqui na Cachoeira do Urubu. Fui em Campo Maior fazer ali uma consulta e na volta, vi o quanto nosso governador tem trabalhado pelo nosso Piauí. Agora mesmo ele tá investindo na área da agricultura, fazendo projetos de piscicultura, onde ele tá fazendo, utilizando os barreiros que querem no meio da estrada no caminho de Campo Maior, pra implantar projetos pra criar peixe. Olha o tamanho do tambaquinho aqui, hein, Wellington Dias? Muito bem, aqui é o José Coelho, diretamente do norte do Piauí, para o programa Diálogo Franco, para o programa Fogo Cruzado e o programa Banca de Sapateiro da Rádio e TV Jornal Meio Norte. Aqui há século está esse problema aqui. Você tá vendo aqui a minha moto. Sabe o quanto eu gastei nessa moto recente? Eu não, uma pessoa que viu meu vídeo na internet e me deu dois mil reais de graça. Sensibilizado pela minha penúria, quando o governo do estado tomou a minha moto porque eu não tinha pago os emplacamentos porque não tinha dinheiro. Então tá aqui. A situação, há século, essa estrada é uma API. Ela dá acesso à API 113 até Lagoa Legue e pasme, pra cá mora um deputado do PT. O povo aqui ama esse pessoal todo ano, o povo vota neles. Mas... Wellington Dias, esse povo te ama, Wellington Dias. Por que é que conta-se as casas que não é do teu lado? Conta! Mas aí, por que que tu não faz alguma coisa por esse povo, rapaz? Mas eu também estive lá em Piripiri e peguei esse vídeo, né? Fiz esse vídeo pra vocês aqui do nosso canal mostrando o riacho do Biano. Biano é uma figura tradicional de Piripiri, que foi um proprietário da maior oficina mecânica do Estado nos anos 50 e 60, naquela transição entre Teresina e Parnaíba, situada exatamente ali, em Piripiri, nas imediações desse riacho que eu vou mostrar agora. E ele faleceu, mas deixou, ficou registrado, inclusive, em documento da própria Câmara Municipal, o nome Riacho do Biano. Ele passa bem dentro da própria cidade. A Câmara Municipal A Câmara Municipal Essa avenida aí que você está vendo do riacho do Biano é a Avenida Anderson Resende. É a avenida de entrada. Quando você entra em Piripiri, essa é a avenida. E olha a situação que se encontra o riacho e, lamentavelmente, agora o governo do Estado, o governador, que vem sendo repudiado pela população em todos os lugares por onde anda, vaiado, disse até, tem uma matéria que foi divulgada nas redes sociais, de que ele não fez a comemoração da Batalha do Genipapo, não presidiu a solenidade com medo de vaias e de ovos, porque os trabalhadores da educação estão em greve e, certamente, iriam se manifestar contra a sua presença na cidade de Campo Maior. Campo Maior, que é uma cidade irredenta, diga-se de passagem. Foi a cidade cujos habitantes outrora fizeram a Batalha do Genipapo, a Batalha pela Independência do nosso país. Eu também estive em Campo Maior e fiz essas imagens para vocês que estão assistindo aqui o canal, mostrando que escolas de Campo Maior fizeram evento no dia da Batalha, no dia 13 de março. Ali, vários estudantes, palestrantes, professores, populares, estiveram em Campo Maior. Claro que, quando cheguei, já por volta de 13 horas, já estava praticamente bem no final. Mas houve, sim, manifestações, houve o evento, as pessoas foram ao monumento visitar, escolas públicas e particulares, e houve palestras de educadores, de historiadores, sobre o assunto. Veja aí algumas imagens do Monumento aos Heróis do Genipapo. Bem, pessoal, eu estou aqui no Monumento aos Heróis do Genipapo, em Campo Maior. Hoje é 13 de março, e não teve comemoração. Tudo por conta do coronavírus. As autoridades acharam por bem adiar qualquer tipo de evento que possa gerar aglomerações. Mas como vocês podem ver ali... Um dos mais importantes eventos históricos em defesa da independência do Brasil, que foi a Batalha do Genipapo. Infelizmente, e eu digo infelizmente, sem qualquer tipo de conotação pejorativa, mas um ato de protesto contra a falta de reconhecimento dos demais brasileiros em relação ao que aconteceu aqui. Não foi apenas uma batalha, foi uma revolução para garantir a unidade territorial do Brasil. Todos os grandes escritores do século XX, e aqui eu cito Bugija Brito, Wilson de Andrade Brandão, Abdias Neves, Adrião Neto, Todos eles são unânimes em afirmar que sem a participação do Piauí, o Brasil não teria conservado os seus 8 milhões e meio de quilômetros e um dos países que tem a maior capacidade de crescer e de prosperar. Mas é profundamente lamentável o comportamento deste governador e deste governo frente aos problemas que existem no Piauí. Ou será que o governador está só mentindo e vai, como sempre, aliás, e vai novamente pegar esse dinheiro e fazer campanha político-eleitoral para os seus candidatos a prefeitos e vereadores nos municípios do Piauí. É bem típico dele. A sua história conta isso e não tem porquê a gente esquecer. É só repudiar. E aqui eu deixo de novo e de novo o meu repúdio a essa presença nefasta no Palácio de Karnak, que é a figura do atual governador do Piauí. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia.